E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês um vídeo super diferente e vou mostrar o que tem dentro desse pacote aqui pra vocês. Esses itens aqui fui eu que escolhi, foi lá do site da Gearbest, cara. Pra quem não conhece o site, vou tá deixando ele aqui na descrição. Esse aqui é um vídeo propaganda que eu tô fazendo, cara, desses produtos aqui. E esse aqui é um vídeo mais ou menos review, né? Vou mostrar como que vem dentro do pacote, se vem tudo certinho, tudo bem embalado. E galera, outra coisa que eu tenho que falar com vocês também. A Gearbest agora você pode usar o cartão nacional, ou seja, se você tiver um cartão de crédito, sei lá, do Itaú, Bradesco, enfim, qualquer banco, você pode ir lá, cara, na Gearbest conseguir parcelar em até 6 vezes. Coisa que antigamente não dava pra fazer, você não podia usar o cartão nacional e agora você pode. Eu vou tentar mostrar aí como vocês podem fazer isso aí no final do vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui esse pacote e vocês vão ver o que tem dentro. E pessoal, só pra deixar bem claro, esse aqui é um vídeo review, cara, eles me enviaram isso aqui de graça. Eu não peguei nada pra eu poder receber esses itens aqui. Vou abrir aqui agora então pra vocês, pra vocês verem o que veio dentro. Terminei aqui de abrir e vou mostrar aqui agora pra vocês, ó, o que que eu escolhi. Veio aqui, pessoal, uma manete de Xbox 360. Por que que eu pedi? Eu tenho Xbox 360, só que eu só tenho uma manete, então eu pedi outra manete. Essa manete aqui não é original, como vocês podem ver aqui, ó. Tem alguns detalhes aqui que a gente pode ver que ela não é original. Como por exemplo aqui, não tem aquele X aqui que era pra ter aqui nesse botão. Então eu vou voltar aqui. Beleza, a manete já tá aqui, vou deixá-la aqui no canto. E aqui dentro tem outros itens também. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um carregador aqui, ó, da manete que eu posso ligar diretamente no videogame. E, pessoal, uma coisa que vocês vão me perguntar. Ah, lá só vende coisa falsa? Não. Tem várias coisas originais lá que vocês podem comprar também, cara. Tem manete de PS4 que, mano, sai muito mais barato que eu comprar aqui no Brasil. Você paga R$120,00 e você consegue comprar a sua manete original de PS4, velho. Aqui, tô com essa manete aqui. Essa manete aqui, pessoal, ela não teve imposto. Ou seja, chegou aqui em casa esse pacote completo, cara, sem imposto. Sem eu ter que pagar alguma taxa pro correio. Então tá aqui a manete, cara, é uma manete muito boa, ó. Eu, pelo menos, achei a manete muito parecida com a manete original. Deixa eu deixá-la aqui no canto. E o que que vem mais, cara? Eu peguei aqui um carregador também, aqui pra eu poder carregar a bateria aqui do controle, mano. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem aqui o cabo pra eu poder conectar. Então eu vou deixar isso aqui no canto também. E vou mostrar aqui agora pra vocês o cabo, mano. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Boa. Deixa eu tirar ele aqui. Tá aqui o cabo pra eu poder carregar. Aqui a manete quando eu estiver jogando. E tá aqui a bateria também que eu peguei, ó. Bateria novinha, cara. Agora eu vou poder usar sem problema nenhum. Então eu vou mostrar agora pra vocês, pessoal, como vocês podem estar fazendo essa compra. Pra eu poder parcelar lá no site. Vou explicar com todos os detalhes possíveis. E deixa aqui também nos comentários a sua dúvida. Caso eu não tenha esclarecido nesse vídeo. Que eu vou tentar responder a todos vocês, beleza? Então dá uma conferida aí que eu vou mostrar como vocês podem estar fazendo essa compra parcelada. E agora, pessoal, eu vou demonstrar aqui pra vocês como vocês podem estar fazendo esse pagamento, cara. Vou selecionar aqui qualquer produto aqui do site. Deixa eu clicar aqui, ó. Beleza? Esse produto aqui. Só um testezinho aqui pra fazer pra vocês, ó. Então vocês vão vir aqui, ó. Adicionar o seu carrinho. Depois disso, vocês vão vir aqui em cima aqui, ó. Cart. Vamos clicar aqui. E aqui a gente tem os detalhes da compra. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá indicando aqui qual produto, quanto que ele vai custar. Aqui, como vocês podem ver aqui, com promoção ele tava a 60 dólares. Tá saindo a 39 dólares. Então tá aqui o total. Tem aqui a promoção. Caso vocês tenham algum código de promoção pra poder botar. E tem aqui os pagamentos que aceita. Aqui, como vocês podem ver. Tem boleto aqui. Tem aqui vários cartões que vocês podem usar. Tem até PayPal. Então vamos lá. Vamos prosseguir para o pagamento. Estamos aqui, então, pessoal, na parte de pagamento. Tem aqui a maneira mais fácil, que no caso é o PayPal somente, né. Tem aqui o cartão de crédito. Tem aqui também o boleto que a gente pode pagar. E tem também essa opção aqui de pagar por prestações. Vamos selecionar essa opção aqui pra poder continuar. E aqui, pessoal, nessa parte onde a gente vai escolher, né. Quantas parcelas que a gente quer. Nesse caso aqui, o máximo de parcelas são 5. Vou selecionar 5. O tipo de cartão aqui, Visa, Mastercard. Vou selecionar Visa. E aqui a gente tem que colocar o nome do titular do cartão. Aqui o número do cartão, o CPF. E assim você vai preenchendo todos os dados aqui pra poder prosseguir com a compra. E galera, esse aí foi o vídeo, então. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!